Em 20 de agosto de 1966, o Brasil descobre um dos casos que até hoje é um dos crimes mais cheios de mistérios que já se ouviu falar. Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana foram encontrados no Morro do Vintém, Niterói, usando duas máscaras de chumbo. Já mortos há alguns dias, os dois ainda não eram dados, nem como desaparecidos, nem como sequestrados. Afinal, para as esposas, eles disseram que iriam a São Paulo, mas o destino real foi um local bem conhecido por quem quer ter contato com extraterrestres. Tudo seria então uma história escrita por ETs? Os autores da morte dos dois amigos seriam psicopatas de outro mundo? Confira os detalhes com o Dr. Carlos de Faria com quem converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos, sempre pontualmente, duas e meia, duas e trinta e um. Duas e trinta e um já passou, já estamos aqui, Carlos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, me marque nas suas redes sociais. Esse engajamento faz, eu repito e repetirei sempre, é esse engajamento que faz o canal acontecer. E se você puder, seja membro, se não puder, fica aqui comigo, vamos até o final que você já está ajudando muito e vai vendo todos os vídeos que vêm por aí. Não é, Dr. Carlos de Faria? É isso aí, é isso aí. Dr. Carlos de Faria, meu amigo, é sempre uma delícia estarmos nas terças-feiras, já avisando que semana que vem a live de Carlos será em outro dia que eu vou avisar, porque ele não vai poder estar na terça, mas será num outro dia da semana que estamos aqui organizando. Carlos, seus beijos. Sim, meus beijos. Bom, vamos lá. Andréa Victor, Lucie Francine, Lise Almeida, Olga Torres da Silva, Ju Assis e Bruna Mendonça. Sintam-se beijadas e acarinhadas. E, ó, um grande beijo e muito obrigado para o Robério Santos, que a gente, eu falei dele, do canal Cangaço na Literatura, quando a gente fez a live. Muito bom. Ele é um pesquisador e tanto. Quando a gente fez a live da Maria Bonita, ele me mandou esses dois livros, tá? O Zé Baiano, que teve um grupo... Mostra aqui para essa câmera. Essa câmera, tá. O Zé Baiano, que teve um grupo, anexo lá do grupo de Lampião, a história dele. E aqui o livro do Cabeleira, que é um dos... É, talvez, o primeiro cangaceiro, que a gente poderia chamar assim, ainda no tempo do... Do tempo colonial, tá ali a história, a história geral do cangaço. E o Robério tem outros livros, como o do Volta Seca, tudo mais. Então, ele mandou com uma dedicação... Ele mandou com uma dedicação... Ai, caiu os marcadores. É dedicatória. Dedicatória. Mandou com a dedicatória. Robério, muito obrigado. Você me surpreendeu mesmo. Vou começar a ler e depois eu conto para você que legal que é. Eu vou ler também, depois eu leio e falo. Gosto muito do canal, é muito bom deles. Beijos do Aru aqui, que me manda sempre. A Jéssica Angel. Regina Gonzaga de Petrolina, do Pernambuco. Olha só. Petrolina tem um dos casos, para mim, mais icônicos, tristes, que é o da Beatriz Angélica, que eu espero entrevistar em breve a Lucinha e o Sandro com novidades. Vai ter julgamento. Este ano tem muitos julgamentos e um dos mais importantes é o da Beatriz Angélica, espero que seja neste ano. Um beijo para a Lucinha e para o Sandro, uma das pessoas admiráveis e inspiracionais, depois de tudo o que aconteceu com a filha deles. A Nadilei Dantas Carvalho. A Ana Cláudia Nascimento Santos, que é uma fã nossa, que eu encontrei com ela no Sacolão. Lá em Genópolis tem o Sacolão, que eu sou habituê. Eu tinha falado do Sacolão em uma live, ela já sabia. E ela chegou para mim e falou assim, eu tenho uma coisa para te contar. Porque eu brinquei em uma das coisas que eu adoro quando a pessoa chega para mim com um segredo, eu tenho um segredo para te contar. Ela chegou super divertida. Temos aqui, alguma, não gosto de beijo, se tiver gravado, pula os 10 segundos, porque vai ter que hoje precisar dizer muita coisa. É o seguinte, beijo também para a Silvânia Evaldi, que faz aniversário. para a Maffi Mafalda, que também faz aniversário hoje. Ela mora em Berlim. Opa, feliz aniversário. E ela queria que o beijo dela fosse com o Carlos. Maffi Mafalda. Maffi Mafalda. A Niki Vargas, que ela me pediu beijo no Instagram também. E quem quer beijo, vai lá para o Aruaí, vai infernizar ele também, que ele vai anotando tudo e vai me trazendo. Agora, o mais importante hoje para mim, vai ter, não que a Silvânia e todo o resto não sejam, são super, porque para mim as pessoas mais importantes são as pessoas que fazem o canal. E quem faz o canal é quem nos assiste. Mas eu tenho uma pessoa especial, que é o Eduardo, não vou falar o nome dele, porque ele é um anjo que caiu nas nossas vidas, vamos dizer assim, onde eu conto melhor. Eduardo, muito obrigado. Vou falar aqui, direto para você aqui, que era para ele estar aqui e ele não veio, danado. Então, um beijo especial, Eduardo. Muito obrigado. Eduardo, você é uma pessoa muito especial. Feliz aniversário, Eduardo. Feliz aniversário. Quinta-feira, se Deus quiser, nós comemoramos. Tudo de bom para você. Deus manda os anjos. Manda. Manda sempre. E eu preciso só mais última, gente, que eu recebi isso. E os demônios também. Ah, mas os anjos... Faz parte, eles fazem parte. Deus e os anjos são muito mais fortes que qualquer demônio. Ah, sim, mas é que o demônio dá o somebody love. Eu vou ter que entrar naquela coisa bem tranquilinha da vida. O bem é maior que o mal. Sempre. O bom é maior que o mal também. Sempre. E o mal que fique lá. Ele, às vezes, atrapalha, mas atrapalha assim e some. Porque quem faz o mal, no mal fica. Olha que lindo que a Berta Brie, a Roberta, ela não mora no Brasil, ela está no Brasil, esse é o Instagram dela. Eu fiquei muito emocionado com isso aqui. As pessoas estão fazendo umas coisas lindas. É muito divertido quando você vira a personagem. É bonito isso, né? Eu amei. Por que eu amei? Bota, corta para cá. Por que eu amei? Porque, primeiro, eu estou muito mais jovem. Segundo, muito mais bonito. Ah, eu ia amar ter um desse também. E eu estou de olhos claros. Ela me fez de olhos claros. Ela te vê assim, Beto. De olhos claros. Ela vê tua luz, Beto. E esse caderno é lindo. Olha, Odete, que bonitinho. E ela fez. É lindo esse caderno. Quem vai amar muito é o Arupa, vai ficar fazendo as anotações dos jantares. Legal. Mas é muito lindo. Esse vai ficar aqui comigo. E o último. Muita gente tem me perguntado de uma série que eu falo bastante. Eu terei sumido na escuridão. Obrigado, Roberta. Estava aí o seu Instagram. Super obrigado. Fiquei muito tocado. Se você estiver no Brasil, vem aqui visitar o estúdio para eu te dar um beijo pessoalmente, a Roberta. E eu falo muito desta série. Eu terei sumido na escuridão. É, para mim, uma das melhores séries que já foram feitas, que é da HBO. E este é o livro que resulta da série. Vocês vão entender que a série é toda feita em cima de uma escritora que está querendo escrever este livro. E não falarei mais nada agora, porque seria spoiler. Eu vou fazer um dica de séries em breve. Mas é assim, este é o livro. A minha sugestão, vejo a série e depois leio o livro. Ah, ele veio da série. O livro veio da série e eu não posso falar mais nada. Porque qualquer coisa que você falar... Porque é um escritor, o documentário é em cima de uma escritora para descobrir um serial killer, que ela vai escrever um livro sobre isso. Tá, entendi. E algo acontece no percurso do documentário, mas o livro saiu. Então, tem que assistir. É muito, muito bom. Ótimo. Bom, mas vamos nós aqui para um dos casos mais doidos. Doidos, doidos, doidos. Que é um caso que não tem lógica nenhuma. Tem fantasma de mais. É uma loucura. Tem ET de mais ou de menos. Não é o ET de Varginha ainda? Ou será que ele está envolvido nisso, Carlos? Carlos, que mistério é esse? Ah, gente. Crime e mistério. Esse sim. Esse é daqueles que eu gosto. Bom, o que dizer? É um caso que aconteceu. Eu não acompanhei esse caso na minha infância, porque eu não era vivo. Deve ter sido uma repercussão incrível para a época. Ele acontece em meados de agosto de 1966. Quando eu vou seguir uma linha aqui de raciocínio, e vocês vão me acompanhando, o Beto vai fazer as perguntas, a gente vai no vai e vem, porque realmente esse caso exige uma atenção grande na narrativa. Ele acontece em meados de 1966, em Niterói, no Rio de Janeiro, em cima do Morro do Vintém. É encontrado por um garoto ali, alguns dias depois do ocorrido, dois corpos de dois homens. Os homens eram o Miguel José Viana, de 34 anos, e o Manuel Pereira da Cruz, de 32. Ambos eram técnicos de eletrônica, e ambos, eles eram amigos, colegas de profissão, moravam na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. E eles são encontrados mortos, um corpo do lado do outro, no alto do morro. Numa semana de muita chuva, de extrema chuva, um garoto encontra os corpos, desce apavorado, relata para um policial que não toma atitude nenhuma, mesmo porque chovia tanto que ele não levou isso em consideração, a conversa do menino. E, obviamente, o menino deve ter comentado com os colegas e tudo mais, e os colegas sobem o Morro do Vintém para ver a cena, e eles veem, de fato, os dois corpos estavam ali. Eles descem, e aí vão até a delegacia e contam para a polícia. Então, a polícia sobe o morro e dá de cara com aqueles dois corpos. Aí já passaram-se alguns três, quatro dias, já havia um cheiro muito forte, os corpos já estavam em decomposição, e a busca ali foi até prejudicada por causa disso, e a polícia recolhe alguns indícios. Então, ela vai recolher a carteira deles, documento, e encontra no meio disso algumas provas, alguns indícios, que são fundamentais. Eles encontram um papel com uma sequência numérica indecifrável, um outro papel com os dizeres assim. Como é que é? Ingerir cápsulas, aguardar o efeito e vestir as máscaras. Cápsulas, achava até que era uma pílula. Não, é ingerir cápsulas. Tem aí, viu, Saulo? Tem uma fotinho aí. E os corpos vestidos com duas máscaras, como se fossem óculos escuros, de chumbo. Então, encontram esses papéis, os documentos e as máscaras de chumbo. Bom, eles recolheram essas provas e já tiraram os corpos de lá, e os corpos seguiram para o IML de Niterói. Por coincidência, naquela noite, no horário que eles estavam no alto do morro, isso é uma coisa que vale a pena falar, porque isso vai explicar muita coisa daqui a pouco, uma mulher que estava com os filhos dentro do carro, e as crianças veem isso, que, no meio da tempestade, que eles pegam no alto do morro, ela vê um objeto estranho pairando em cima do Morro do Vintém. Que ela, no primeiro momento, lembra que estamos em 1966, Beto, no primeiro momento, ela achou que fosse um balão, e ela achou estranho um balão parado no meio de uma tempestade. E aí, logo, eles percebem que não era um balão. Era alguma coisa muito maior que um balão, que se movia e desapareceu na chuva. E ela fica com esse relato. Ficou ela com esse relato. Só ela viu. Ela e alguns outros populares viram, porque chovia muito nesse dia. Então, quando os corpos vão para o IML de Niterói, aquela coisa que a gente já falou em outros casos, mais ou menos dessa época, anos 50, anos 60, os repórteres de plantão nas delegacias logo são... eles são instigados a isso. E tem um detalhe, que eles veem perto dos corpos também, quando a polícia chega. que, apesar de ter passado três, quatro dias, e os corpos já estarem com um cheiro muito forte, eles não tinham sido tocados por animal nenhum. Nem por ratos, nem tinha insetos, nem urubus. E isso sugeriu aos policiais que fosse um caso de envenenamento. Então, a primeira ideia que surgiu ali, a primeira hipótese que veio, é que seria um pacto de morte de dois homens, de dois gays, de dois homossexuais, que eles teriam subido e feito um ritual e um pacto de morte, com envenenamento. O que foi corroborado com aquela ideia do papelzinho escrito ingerir cápsulas. Seriam Romeu e Julieta... Seriam Romeu e Julieta, exatamente. De 1966. Foi a primeira ideia. Mas por que eles iriam tão longe para esse morro do Vinténsco? Eles nem de lá eram. Então, aí começa o mistério. Os corpos, eles, para fazerem esse transporte todo dos corpos, eles jogam muito formol em cima dos corpos, para poderem dar sequência lá no Instituto Médico Legal para a autópsia. E, quando os corpos descem para o Instituto Médico Legal, na entrada dos corpos lá, havia morrido um detetive, um investigador, na época de Niterói. Então, o Instituto Médico estava completamente abarrotado de pessoas, de jornalistas, de policiais, querendo dar andamento para ver o funeral desse investigador. E o corpo do Manuel e do Miguel acabaram ficando um pouco de lado no andar ali da rotina do IML. E, nessa redação, quando chegou esse caso, um grande repórter investigativo, que é o Mário Dias, que foi um grande cara que ajudou na investigação do caso e foi atrás procurar para a notícia e tudo mais, começou a achar estranho a ideia de ser um pacto, um pacto romântico entre os dois. Então, ele, como repórter ali, investigativo com a polícia, ele começa a acompanhar o caso de uma forma documental, de reportagem, mandar as matérias, e ele acompanhou boa parte do caso, que foi enquanto os corpos estavam ali no IML, a polícia foi até Campos, onde a residência, ter contato com as famílias, e a polícia começa a ouvir as pessoas, os familiares, querer entender, reconstituir os passos dos rapazes até aquele mistério no alto do Morro do Vintém. ouvindo os familiares, eles chegam em um tal de Elcio Gomes. O Elcio Gomes era um amigo do Miguel na época e ele tinha um centro espírita em Campos. e ele estava, eles estavam, a polícia, junto com o Mário Dias, descobrem que ele estava muito envolvido com experiências espirituais envolvendo explosivos. Eu nunca tinha ouvido falar disso, Beto, mas parece que havia uma corrente do espiritismo que estudava um pouco isso, entendeu? A gente estava em 1966, a gente tinha muito essa questão da era nuclear. Guerra Fria. Guerra Fria. Então, eles faziam algumas experiências e eles estavam, o Miguel, principalmente, ele estava muito empolgado com isso tudo porque ele acreditava que ele estava tendo descobertas que ajudaria muitas pessoas com problemas espirituais. Então, nessa reconstituição, chegaram no Elcio, que, inclusive, foi preso na época. Ele foi preso, ele ficou uns dias preso, foi interrogado, não encontraram nada que pudesse comprometê-lo, depois ele foi solto, nunca mais ele apareceu no relatório das investigações, nesse primeiro momento, e a polícia começa a reconstituir com as esposas, porque ambos eram casados, o Miguel e o Manuel eram casados, e eles começam a reconstituir com a família. E a esposa do Miguel relata que, um belo dia, ele chega para ela e avisa que estava indo para São Paulo. Ele estava indo com o Miguel, com o Manuel, para São Paulo, e que eles iriam, e ela pergunta para quê? O que vocês vão fazer em São Paulo? Que eles viriam para São Paulo para comprar um lote de componentes eletrônicos, porque, como eles eram técnicos e tinham oficina, consertavam televisão, rádio, essas coisas todas. Eles trabalhavam juntos. Eles trabalhavam em oficinas separadas. Na mesma área. É, na mesma área. E eles viriam para São Paulo para comprar peças, que era um preço muito melhor, e iriam aproveitar, e ela viu ele pegando muito dinheiro. Ele pegou muito dinheiro, dinheiro vivo, que eram não sei quantos mil cruzeiros, que daria hoje, hoje, em 2023, daria o equivalente a seis mil reais em dinheiro vivo. Claro que, naquele tempo, não tinha nota de duzentos, então, era muito mais pilha de dinheiro para dar esse valor. E ele pegou esse dinheiro. E ela perguntou, mas para que tanto dinheiro, Manoel? E ele falou, não, que nós também vamos comprar um carro. Aí ela perguntou, mas por que não compra um carro aqui em Campos? Ou no Rio de Janeiro? Não, porque o carro em São Paulo era mais barato. Ele deu uma enrolada nela. E ela também relatou que ele saiu com uma caixa com toalhas. Mistério. Eu sei que você fez essa cara, mas todo mundo aí está fazendo... Por que mistério? Todo mundo está fazendo essa cara até agora. Mistério. Ele também saiu com a caixa de toalhas e o dinheiro e avisam que vão de ônibus para São Paulo. Pegam o ônibus e descem em Niterói. Niterói, debaixo daquela chuva toda. Eles descem em Niterói, param ainda em uma loja, compram duas capas de chuva, cada um com a sua capa de chuva. E o relato da vendedora da loja é que, apesar de estar chovendo torrencialmente, eles terem comprado as capas de chuva, eles não as vestem. Eles saem com as capas de chuva debaixo do braço. E vão embora. E param mais para frente. Vão em sentido ao Morro do Vintém. No sopé do morro, num barzinho, compram uma garrafa de água mineral. Para quem não foi da época, nesse tempo, já havia água mineral em garrafas, só que eram garrafas de vidro, não eram pet. E a gente tinha o hábito de, quando a gente comprava a garrafa numa venda, num armazém, numa padaria, como era de vidro, a gente dava um dinheiro pelo vasilhante. Exatamente. Depósito. É o depósito do casco. Compramos o ovo, a gente trocava. É. E aí, depois que você levasse o casco de volta, você resgatava o dinheiro. E eles pensavam em voltar, obviamente, porque eles saem com a garrafa de água e com o papelinho do casco, que é achado também junto com esse bilhete do Ingerir Cápsulas e daqueles números indecifráveis é encontrado o papel do casco. E vão para o Morro do Vintém. Isso já deve ser por volta das 16h, 16h30 daquela tarde que caía Cântaros. E eles sobem. E lá o mistério acontece. E depois são achados mortos. Agora a gente vai voltar um pouco para o IML, antes da gente ir mais para frente. Lá no IML, vocês se lembram que acabei de falar, que os corpos ficaram no segundo plano. E a família, passado uns dias, segue... É porque no IML ninguém sabia quem eram eles. Ninguém. Não. Eram os corpos, eram conhecidos como assim, os caras... As bichas do Morro. As bichas do Morro do Vintém. As bichas, Romeu e Romeu. Romeu e Romeu. Não tinham documentos com eles? Não, tinham já, porque a polícia vai atrás... Ah, então... Sim, já sabiam quem eram, mas eram os caras que foram achados no Morro do Vintém. A polícia já tinha ido até a casa deles e tudo mais. E, por instrução da polícia, a família vai até o Instituto Médico Legal de Niterói para pegar os corpos e seguir o funeral. Então, o irmão dele, do Miguel, vai e os corpos são liberados. Os corpos são liberados, mas de uma forma muito estranha, porque, segundo eles, houve uma movimentação atípica no IML, por conta da morte daquele investigador. Eles liberam os corpos para o funeral, em campos, mas os corpos são liberados sem... Presta atenção em mim. Eu estou precisando de você, estou olhando só... Estou olhando para o alto. Os corpos são liberados sem o atestado de óbito. Estou ouvindo, Carlos. Estou ouvindo. E, quando vem... Dias depois, quando é liberado o atestado de óbito e o exame toxicológico... Exame de toxicologia... Eles são considerados, pelo papel das cápsulas... Eu vou contando, ele vai rindo, eu vou contando. Pelos papéis das cápsulas, eles foram considerados como se eles tivessem sido envenenados. Entendeu? Então, o que acontece é que eles percebem que, nesse exame das vísceras... Tinha o quê? Tinha uma rasura. O exame tinha sido... Não, o exame das vísceras tinha sido rasurado. E como se alguém... Depois eles perguntam por que esse exame aqui está rasurado, o nome do legista. Era como se alguém que fosse assinar tivesse dado para trás e não aceitou... Não aceitou o exame. Não aceitou o exame. Aquilo poderia estar... Poderia estar deturpado. E as vísceras dos dois foram jogadas fora. No IML. No IML. Não tinha como fazer novo exame. Porque também eles estavam... Quantos dias foram achados? Já estava bem de composição. Já estava bastante dias, porque ficou quatro dias no alto do morro. Depois os corpos ficaram lá encostados... Úmido, não é? É, debaixo da chuva. Depois os corpos ficaram mais um tempo no IML. As vísceras, segundo eles, estavam apodrecidas. Sim, tem isso também. Mas o próprio exame não foi conclusivo. Uma coisa que você falou aí, achei interessante, você falou que não tinha nem urubu. Porque no caso do escoteiro Marco Aurélio, isso é apontado que não havia urubus. E a própria doutora Rosângela Monteiro depois me explicou que eles pericialmente também usam os urubus como forma de apontar cadáver, porque o cheiro sobe de onde quer que esteja. Pode estar, às vezes, embaixo de pedra e tal. Eles são bons radares para mostrar que ali tem um bicho morto, não obrigatoriamente um cadáver humano. Exatamente. E não ter tido ali, porque ali é um... Quer ver? Tem até as fotos onde eles foram encontrados ali. As fotos dá para ver. Eles estão... Não é uma clareira, mas também é um lugar que os urubus poderiam facilmente sentir. Sim, urubus chegam em qualquer lugar. Não são estranhos urubus no estado. Não tinha urubu, não tinha barata. E eles foram encontrados por um menino só. Por um menino. Que desce e fala para a polícia, precisa falar, e está bom, depois eu vejo isso. Isso. Aí, o que acontece é o seguinte, os familiares acharam estranho esse laudo, os laudos estarem rasurados, como se tivessem sido forjados. E o responsável ali do Instituto Médico Legal afirma que eles não puderam fazer muita coisa além daquilo, porque as vísceras estavam podres, e no Instituto não havia reagente para fazer a reação química, se era veneno ou não. Bom, o Mário, o repórter, Mário Reis. Mário Reis, você vai falar. Mário Dias. Mário Dias. Perdão. Mário Dias estava junto. Mário Dias estava junto, porque ele se interessou muito pelo caso. É ele que escreveu o livro? Ele que escreveu o livro. Ele estava muito interessado pelo caso, e ele começou a acompanhar aquilo, coisa e tal, e ele foi junto com a família, e foi descobrindo também que esses laudos haviam sido rasurados, que os médicos legistas não quiseram assinar. Enfim, ele foi juntando tudo. Então, ele vai para Campos fazer uma vistoria para ver se ele achava mais algum indício, porque estava um mistério. Até então, a causa mortes que alegaram era desconhecida. E uma das coisas que não costuma acontecer são dois corpos, no mesmo local, no mesmo espaço e tempo, terem morte, causa mortes desconhecida. Isso é uma coisa que não pode existir. E sem nenhum sinal de defesa. Sim, 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 sim. Eles estavam intactos. Isso. Mas o dinheiro não... As toalhas estavam ali, mas o dinheiro não foi encontrado. Eu ia perguntar mais para frente. O dinheiro, com certeza, porque até mesmo uma pessoa que passou e viu os corpos, até esse menino que viu, o corpão pode ter pegado o dinheiro. Aí o menino pode ter pegado os outros meninos. Ou uma pessoa antes. Ou o policial que sabia. Só sei que quando chegou a polícia oficial ali, já não encontraram dinheiro. Ou essa experiência extraterrestre, que a gente vai entrar daqui a pouco, que pode ter acontecido, custou todo aquele dinheiro. Pode ser também. Pode ser também. Ele pode ter pago um guia, uma cápsula. Vamos chegar aí. Vamos chegar aí. Então, com esses... Só uma pergunta antes. Desculpe eu te interromper. Você falou que quem vai à casa deles, lá em Campos, para vasculhar, para investigar o próprio local onde eles trabalham, A polícia não foi? Não foi. Não se interessou em ver se achavam em alguma gaveta, até no negócio de trabalho? Por enquanto, está valendo a história do pacto de morte, envenenamento, e está por aí. E a família falava o quê? Isso não existe. A família era uma família mais simples, mais humilde. Eles estavam inconformados, mas estamos em 1966, e todo o trâmite da polícia era muito complicado. Eles estavam em uma cidade distante, tinha acontecido em Niterói, a investigação estava se dando por lá. Então, o repórter, o Mário Dias, muito envolvido com a história e percebendo que ali tem um filão de mistério, de reportagem, e aquilo saindo no jornal, tudo mais, foi tocando a investigação por conta dele. E aí ele que vai a campus e pede para dar uma vasculhada na oficina. E ele acha alguma coisa? Então, na oficina do Miguel, o que ele percebe é o seguinte. A primeira coisa que ele vai perceber, o indício que ele vai perceber, porque a oficina estava intocada desde o dia que ele saiu, para ir para Niterói. dizendo que ia para São Paulo, mas foi para Niterói. A oficina estava intocada. Então, ele observou... Bom, primeiro ele observa que o tal bilhete, com as instruções de ingerir as cápsulas, aguardar o efeito e vestir as máscaras de chumbo, era a letra do próprio Manuel. E que no verso do papelinho era um bloco daqueles blocos de pedido que você faz em oficina, sabe? Ordem de serviço. Era um pedaço da ordem de serviço e que havia o bloco lá rasgado. Então, todos aqueles números que estavam escritos, junto com essas instruções, saíram do escritório. Então, ele tinha aquilo quando ele saiu de campus. Ele leva. Ele leva aquilo. Ele sabia o que ia acontecer. Exatamente. E era a letra dele. E que provavelmente, o irmão dele ajuda nisso, o repórter, que provavelmente aquilo tinha sido ditado. porque esse termo, ingerir cápsulas, era um termo assim mais sofisticado, mais técnico. Técnico. Ingerir. É, ingerir cápsulas. É tomar, bebe. Ele achou estranho porque o irmão dele não tinha o hábito de usar isso. Então, eles chegaram à conclusão ali na investigação, na investigação da reportagem, que aquilo provavelmente tinha sido ditado por alguém, não é? Por telefone e ele anotado. No do outro rapaz, nada foi encontrado. Nada foi encontrado. E encontram também nessa oficina um livro com o título assim, A Vida no Planeta Marte. É o livro. É o título do livro. E eles acharam estranho aquele livro? E eles começam a ver que o livro está cheio de anotações. Cheio de anotações. E aí eles relacionam esse achado com o depoimento daquela mulher gracinda, que se chamava Gracinda, na noite, no fim da tarde, a noitinha do dia da experiência, no dia da morte. foi um boom para a imprensa, gerou mais notícias, porque era mais fácil eles lançarem agora, para vender jornal, a ideia de uma conspiração extraterrestre, que envolvia OVNIs e tudo mais, do que um pacto de morte. Sim. Então, a notícia, o caso, voltou à mídia com força total, como uma conspiração, um contato extraterrestre e tudo mais, porque eles tinham agora um elemento novo aí. E a família deles não falava nada de ETs? Não, eles não falavam, só o relato deles é que eles estavam mexendo com o espiritismo. mas depois eu vim a saber, isso aí é uma coisa que a gente sabe, quem já viu isso sabe, que existem linhas espíritas que fazem meditação, que trabalham com essa ideia de extraterrestre. Serão os deuses astronautas, é quase isso. Quase isso. e fazem meditação com figuras extra-planetárias e que fazem contato e que unem um pouco essa ideia do plano espiritual com o plano extraterrestre OVNI. Tem algumas linhas que trabalham com isso. E eles deveriam estar por aí. É, porque é um pensamento, quem gosta muito, hoje, talvez, atrás não, quem gosta muito disso acaba sempre falando da história, tem um interesse sobre, pode ser que os amigos se encontraram e tiveram. Você continua na tua linha. Continua. O que aconteceu assim, quando veio esse furo de reportagem dos OVNIs? Então, a pressão da imprensa no caso, coisa e tal, começa uma nova investigação. Até então, estava já acalmado, tudo mais, começa uma nova investigação. Começa uma pressão e começa uma nova investigação. E aí entra um cara muito interessante na investigação, assim como foi o Mário Dias na reportagem, entrou o Saulo Soares Dias, que era um grande investigador, e ele, e cai para ele investigar o caso, e ele se interessa muito. Então, ele volta para o local e ele vai fazer uma coisa muito interessante, ele vai refazer os passos dos dois rapazes ali da mercearia onde eles compraram a água até o alto do morro. Então, ele faz diversas medições de tempo, entendeu? O tempo que eles levariam, começa a perguntar para pessoas que moravam, ele faz uma varredura. Entendi. e ele vai encontrar alguns relatos muito interessantes e algumas coincidências que não tinham sido investigadas, que, por exemplo, no caminho para o alto do morro, havia um centro espírita muito ocultado ali, que era um centro de experiências espirituais. e, pelo tempo que ele foi cronometrando, havia um lapso de tempo que ele acha que eles devem ter parado ali, nesse centro de espiritismo. E, nesse centro, ninguém viu eles? Então, eles nunca afirmaram que eles estivessem tido lá. E, alguns populares dizem que viu, porque chovia muito, no meio da chuva, dois homens sendo levados por um terceiro a bordo de um jipe morro acima. Olha o guia aí. Então, houve um guia, porque o mato era fechado lá para cima. E eles não eram habituais daquele local? Não, eles nem conheciam Niterói. Para você ir até lá e subir, até onde eles subiram, Não é como hoje, que tem trilha de ecoturismo. Hoje, no morro, tem até um mirante. Tem, tem um mirante. Tem um mirante lá. Mas, naquele tempo, não tinha nada, coisa e tal. Então, o Saulo Soares começa a perceber que havia alguém, pessoas mais influentes, envolvidas nessa história, ligadas a esse centro espírita. correto? Porque ele começa a sentir uma pressão na investigação dele. Uma pressão indireta do deixa para lá, esse caso vai ser arquivado, isso daí está resolvido, isso é coisa de dois malucos, coisa de lunático, deixa para lá. Ele começa a perceber, naquele meio de delegacia, no meio do sistema, que ele estava fazendo de tudo para deixar ele para lá. Só que, como estava em uma nova investigação, eles resolveram exumar os corpos para um novo exame pericial. já que os laudos do primeiro ML, coisa e tal, era a causa desconhecida, os laudos estavam inconclusivos, eles vão fazer uma exumação dos corpos, que foi um ano depois. E, quando eles fazem exumação e desenterram os corpos, eles ficam chocados, porque os corpos estavam intactos. Entende? Nossa, aí é bem veneno mesmo, não é? É, e aí fica claro que o uso do formol também para manter os corpos ajudou a preservar. E aí eles fizeram uma nova... Quanto tempo depois? Um ano depois. Uma nova perícia ali e, realmente, devido ao alto grau de formol que o corpo foi, eles também não conseguiram apurar nada. Então, ficou o inconclusivo, ficou o inconclusivo. Eles estavam de roupa e tudo, com a roupa deles. Estavam de roupa e tudo, sim, eles estavam na mesma posição, os corpos foram achados na mesma posição, um do lado do outro, exatamente na mesma posição, sem movimento, porque o veneno, não é? Puramente, o veneno, ele não é uma coisa que morre na hora, a não ser que fosse um sinuareto fortíssimo que dá a parada respiratória, mas o veneno, ele causa um se debater, porque não é uma coisa, não é um narcótico que você desmaia. Bom, o que aconteceu, que, então, o caso é de 66, um ano depois, 67, as investigações estão retomadas, não conseguem chegar a muito lugar, em 69, o procurador que estava à frente daquilo tudo foi afastado, chega, entra um novo procurador, não é? Procurador ou promotor? Procurador. Procurador, tá. e aí ele pede o arquivamento do... Máscara do caso. Do caso. Ele pede o arquivamento do caso e o próprio Saulo Soares percebe, então, que realmente, para ver essa mudança toda, e já pediu o arquivamento nessa fase de reinvestigação, havia alguma coisa por trás mais forte que estava pressionando para que isso fosse encerrado. Desculpa, é Saulo Soares ou Mauro Soares? Saulo. Saulo Soares. E o caso ficou inconclusivo. O caso ficou inconclusivo. E assim está até hoje. E assim está até hoje. 14 anos depois, 14 anos depois, não é? 1980. Então, aí já estamos em 1980, não é? É. O caso é reaberto. Por quê? Qual foi a... Porque volta... O que acontece em 1980? Agora eu vou dar um dado para vocês. Em 1980, o Steve Spielberg fez o ETU extraterrestre. Fez o... Tubarão. Ele tinha feito contatos imediatos do terceiro grau. E ele tinha... E aí veio uma onda... De coisas de ET. Para quem não estava vivo na época. Nessa época, teve uma onda de assuntos de extraterrestre e entrou na moda de novo. Então, as pessoas começaram a... E começou a haver relatos. Aí houve a Operação Prato, que vale a pena um episódio disso. Começou a ter mais relatos detalhados e avistamentos ao longo do mundo inteiro. E é claro que esse caso voltou à repercussão de uma forma muito grande. e um ufólogo, o Jacques Vellet, francês, um ufólogo que, inclusive, o personagem dele foi um dos personagens inspirados pelo Steven Spielberg, por contatos imediatos de terceiro grau. Ele se interessa por esse caso do Máscaras de Chumbo. E ele vem ao Brasil e ele sobe com uma equipe para o Morro do Vintém. E o que ele descobre? E ele descobre, quando eles chegam lá, e até então nunca mais ninguém tinha falado nada, tudo mais. Quando ele... Quando ele chega ali, no Morro do Vintém, onde seria o local, que ele foi, inclusive, com os meninos apontando, eles descobrem que onde os corpos estavam nunca mais cresceu o mato. ali, em volta dos corpos, ficou uma clareira. Depois de... 80? É, 14 anos. Depois de 14 anos, nunca nasceu mato algum ali. Então, eles analisam tudo mais, é um mistério, eles... Ficou uma coisa inconclusiva. A única falha é que não foi coletado amostras. do solo. É, teria sido uma boa. Agora, naquela época, em 1966, o LSD estava toda, não estava? O LSD estava toda. Poderia ter sido uma viagem de LSD? Que isso as pessoas faziam também. Poderia ter sido uma viagem. para usar o LSD? Poderia ser alucinógenos, poderia ter sido alucinógenos, poderia ter sido radiação, por conta da ideia que eles tiveram das máscaras, porque quem montou, quem fez as máscaras de chumbo, quem confeccionou elas, foram eles mesmos, porque você pode ver até nas fotos ali, que está aparecendo, eram máscaras bem toscas, feitas em casa. Parece aquele Man in Black também. É, exatamente. Eram máscaras bem artesanais. E o... Se fosse a LSD, teria uma lógica de ter assumido o dinheiro, eles podiam ter tido um piripaque, mas teria dado no... O legista descartou a asfixia, do que dava. Eles não tinham perfuração nos corpos, eles não tinham marcas de luta. Marca de defesa é super importante. Eles podem ter sido colocados depois da morte, mas marca de defesa fica. Marcas nenhuma tinham. A roupa estava intacta. A roupa estava intacta. Eles ainda encontraram dinheiro escondido dentro da roupa deles. 200 cruzeiros lá, o dinheiro da época. Mas o dinheiro sumiu. Então, a grande pergunta sempre foi assim. Teria sido roubo? Teria sido esse experimento alucinógeno? Ou que junta essa vertente espiritual com extraterrestres? Teria sido realmente um contato de terceiro grau que eles fizeram? Teria sido o que muito se... O Jacques Vellet muito levantou a hipótese e alguns outros ufólogos também de eles estarem... De eles, de alguma forma, saberem que ali iria ter algum tipo de contato extraterrestre e estarem lá. E os extraterrestres, talvez, se eles existem ou não, não soubessem que eles estavam lá e os próprios feito algum tipo de ação que envolveu a morte deles ou eles teriam sido roubados, vítimas de um roubo muito bem planejado por essas pessoas que sabiam que eles estavam levando esse dinheiro para lá. Você diz, essas pessoas ou o pessoal que ele encontrou pela cidade? Não, não. O pessoal que ditou as ordens das cápulas e tudo mais. Sabia que viria dinheiro com eles. esse pessoal relacionado ao centro espírita, o próprio guia que levou eles lá para cima e coisa e tal. Entende? Então, será que teria sido isso? Enfim, radiação, explosivos, fica uma coisa completamente... O que você acredita que aconteceu? Cara, eu vou agora contar o final do que aconteceu que aí a gente pode chegar a uma conclusão. Tá. Então, o Jacques Vele esteve aqui em 1980. E aí tem uma história do próprio investigador, do Saulo, que ele conta que em 1981, ele era de Niterói, que em 1981 ele vai fazer uma cirurgia, ele vai operar, vai fazer uma cirurgia de estômago. E ele tem no hospital um choque anafilático. Uma espécie de choque anafilático, então ele tem que ficar mais dias no hospital. E ele diz que numa noite ele acorda com uma sensação de flutuação na cama do quarto. Uma sensação, ele acorda espantado, que ele acorda com uma sensação de flutuação. e ele olha para a janela da enfermaria e ele vê dois enfermeiros na janela olhando para o céu e discutindo se aquilo que eles estavam vendo era um balão ou o quê. Mas esses enfermeiros confirmaram isso? Confirmaram depois. E eles ainda falam, não vamos falar nada, que vão pensar que a gente é maluco. Mas fala depois. Oi? Mas depois eles falam. Eles comentam com ele lá, mas fica velado isso. Esse é um relato do próprio Saulo dentro do hospital. Que é um relato muito comum de avistamento. É aquilo que eu falei em outra live aqui. que, para mim, não é o que me impacta nessas histórias, nunca é o relato do ufólogo, mas é sempre o relato popular daquele capial, daquele caboclo, ou daquela pessoa que nunca leu sobre isso, que nunca teve interesse com isso, e tem esse relato de avistamento, como a mãe de família que viu naquela noite. Então, esse caso ficou com muitas perguntas e nenhuma resposta. E você não me responde. Quando fizeram, quando fizeram, terminando, quando fizeram o programa do Linha Direta sobre esse caso, eles aventaram a possibilidade de reabrir o caso. Ah, é? É, eles pensaram em reabrir o caso. É, porque vai que exume o corpo que está igual ainda, vai que tem algum DNA ou alguma coisa. Então, eles foram no arquivo do judiciário para pegar o caso. Fala. E quando eles chegam lá, a caixa do caso está vazia. Ele sumiu o caso. A caixa do caso na polícia? É. Ah, mas isso daí podem ter jogado fora mesmo sem nem saber. Então, mas não existe mais nada do caso. Não existe registro de nada. Então, o caso ficou, agora a gente não consegue mais ir além de especulação, não é, Beto? Agora, essas... O que eu acho? Não, uma coisa antes. Essas plantas que morreram, que elas voltaram a crescer, alguém viu? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E só morreu onde eles caíram. A radiação não pega o entorno. Em volta, ali no entorno. Dá uma bola, uma bolinha, porque está cheio de árvore lá onde eles estavam. Um círculo. Quer dizer, apanha ali a foto de onde eles foram encontrados. Pode pôr grande. Enquanto ele pega ali a foto. Não, porque eu digo o seguinte, se foi radiação, isso aqui não teria tudo ter morrido? Sim, claro. Se foi radiação, o perímetro é maior. Eles teriam marcas de queimadura, de radiação. A radiação tal como é conhecida e a esse ponto. Está tudo fechado. Ali o mato. E aí, em volta, não nasceu mais nada depois. Se fosse... Isso no caso de radiação, não é? É. Se fosse um caso de explosão, teria nascido o mato também. Sim. A explosão faz... Ela é superficial. Se foi LSD, não tem porquê. Se foi LSD, também não é porquê. Então, assim, alguma coisa aconteceu ali que junta com esse relato de avistamento em cima do morro. E isso ficou o grande mistério das máscaras de chumbo. E nunca ninguém vai saber o que aconteceu. E para você, foi o quê? Olha, Beto, para mim, do ponto de vista científico, eu acho que foi um pouco de tudo. Eu acho que eles estavam mexendo com coisas, porque o histórico deles traz essa história deles mexerem com explosivos e mexerem com contatos extraterrestres até através de alucinação e centros espíritas, algum tipo de... Fica difícil achar... Fica difícil mesmo acreditando em extraterrestre, nesse caso, acreditar que eles tenham sido vítimas de um crime de ET. Ah, não. Quer dizer, não. Estou deixando você falar primeiro. Não, eu acho meio estranho isso. Para mim, o que mais fecha bem é a história que você trouxe do guia. E, principalmente, o fato assim, se ele escreveu na oficina dele, ele escreveu para ir encontrar alguém. Talvez esse dinheiro, que é muito dinheiro aos olhos de um, seja pouco dinheiro aos olhos de outro. O que era para comprar um carro? Ele não ia comprar um carro na época zero, ele ia comprar um carro usado, que custasse, sei lá. Então, talvez fosse o dinheiro para pagar o guia. Eu acho que sai do controle, eles tomam esse remédio a mais e morrem, e o guia cai fora. Tanto que deixa lá a toalha, deixa as coisas dele, deixaram os documentos dele. É, eu acredito, nessa linha de raciocínio, a linha mais lógica, eu acredito que eles estavam muito empolgados com essa... como todo mundo que entra para uma sociedade assim, eles eram técnicos de eletrônica, eles estavam muito empolgados com a ideia de um contato. Naquele tempo, a gente estava tendo a corrida espacial, a corrida espacial era uma coisa muito próxima, o homem estava chegando... O homem ainda não tinha ido à Lua. Não, ele vai à Lua em 69, mas ele já tinha entrado em órbita, se falava muito de marciano, ele estava lendo um livro sobre Marte, ele deveria estar em contato com algum braço de alguma seita espírita que tratasse de meditação de extraterrestre, enfim. E devem ter vendido para eles esse próprio Elcio Gomes, que é relatado pela família como um cara meio charlatão que trabalhava com espiritismo, ele pode ter sido intermediário e vendido para eles a ilusão que eles teriam um contato e fariam uma descoberta que revolucionaria e passaria a tê-los como expoentes da ciência e coisa e tal, e eles talvez ingenuamente caíram nesse conto, entende? E foram até lá para ser um local ermo que poderia se dar a tudo e podem ter sido induzidos a tomar algum tipo de veneno, porque, afinal de contas, não fizeram a reação nas vísceras para ver. Eles podem ter tomado algum tipo de veneno e morrido. E a história da máscara de chumbo tenha sido só um... Eu acho que pode até ter sido para usar mesmo. Não, digo assim, mas sem a finalidade, só como mais um chamariz... Não tragam para os olhos, porque isso vai proteger. Eles sabiam fazer, ele pega e faz. Um chamariz para dar mais veracidade. Esse bobear foi a ideia do homem ali que anotou. Exatamente. Porque se ele já lia livro de Marte, isso aqui, ele devia saber que tem radiação. Eu acho que tem... Como é que é? O Aru vai me lembrar depois o nome que é navalha de... Navalha de não sei quem, esqueci o nome. Que é, na dúvida, a história mais lógica é a certa. Exatamente. Na dúvida, na dúvida, a história mais lógica é a certa. Então, eu acho que foi isso. Eu acho que foi... Agora eu me mandando aqui. Navalha de Ocã. Navalha de Ocã. Exatamente. Então, você... A ideia que eu penso é isso. E talvez o avistamento que ela tenha tido no alto do morro, do balão e coisa e tal, que ela interpretou como OVNI, tenha sido um... Balão. Não, uma própria explosão. Que dia que foi? Foi em junho? Foi em agosto. Em agosto. Em agosto. Não, não. Eu acredito que eles devem ter feito uma reação de explosivo lá em cima e, por conta da chuva, a explosão deve ter ficado abafada e criado... Como se fosse uma bomba atômica, aquele cogumelo. Exatamente. Então, você acha que eles também provocam alguma coisa? Eles fazem essa tal explosão. Eles provocam alguma coisa. Exatamente. eles devem ter provocado alguma coisa que deve ter feito um efeito que, debaixo da água, debaixo da água da chuva, tenha dado um... Eu acho que esse... Um formato de cogumelo. Um formato de bola, de cogumelo, que ninguém nunca tinha visto ali e que, por conta do imaginário da época, a ideia correu para o OVNI, porque se falava muito disso. E era mais fácil explicar. E era mais fácil explicar, obviamente, do que uma explosão que estavam fazendo por dois caras no alto do morro debaixo de uma noite de chuva. Então, aquele clarão deve ter feito isso. E eles erraram a mão no veneno e, obviamente, o dinheiro que estava com eles, ou eles deixaram antes para alguém que estava conduzindo, um charlatão que estava conduzindo essa história, ou foi roubado mesmo. Eu tenho para mim que é o seguinte, é um mistério, é tudo isso, porque o crime foi muito mal investigado. Em todos os pontos. A perícia foi mal feita, o legista foi mal feito. Então, você não consegue reconstruir nada, você não consegue saber como é que eles morrem. Você não consegue saber o que aconteceu lá em cima no mato. A falta de investigação correta faz com que a gente elucubre no que quiser. Exatamente. Por que eles vão para a Interói? É um lugar que era habitué deles? Não. Eles já conheciam esse morro? Não. Então, como é que eles chegam até ali? Não tem WhatsApp para você ficar olhando, não tem Instagram, não tem Google Word. Mas como que eles chegam até alguém que fala... E não é difícil você encontrar, só que tem que ser uma bela de uma investigação. Eles ligaram para quem? Se ele pegou e anotou para o telefone... A gente acabou de fazer, vocês vão ver o caso do maníaco do Trianon, que a gente gravou hoje de manhã, que uma das coisas que eles conseguem ver é que eles rastreiam uma ligação que ele faz. Rastrear ligação, naquela época, já era possível. Você não tinha BIN, não tinha detetor de chamada, mas você poderia, a polícia, saber para quem aquele telefone fez. É só quebrar sigilo telefônico. Quem ligou? Quem recebeu? Se ele anotou, alguém ligou. Isso é típico de coisa que você pega, qualquer coisa que está na sua mão e você anota. Rasga e ficou. Quem convenceu quem? O Manuel convenceu... Põe a foto dos dois, por favor. O Manuel e o Miguel. Ali, o Manuel... O Manuel... Pode ser até aqui do lado. O Manuel que convenceu o menino lá. Porque alguém convenceu alguém. Se der, não deve ter nascido dos dois. Os dois têm o mesmo desejo de ir até esse morro para tentar fazer a tal da explosão ou fazer... E no caminho tem esse tal de centro de estudos... Espíritas. Espíritas. Que eles param lá. Que eles param ali. O Miguel e o Manuel, quem que estava lá escrito na casa deles? O primeiro. O Miguel. O Miguel. O Miguel, ele anotou. Quem vai e descobre isso é o jornalista. É o jornalista. Exatamente. a boa parte do que a gente conhece hoje da investigação foi tocada por esse repórter, pelo Mário Dias. Então, a polícia não fez o seu trabalho. Não. Ele é o grande herói dessa história, desse caso. Ele que fez um trabalho de investigação belíssimo. E aí fica nessa coisa. Foi o quê? Foi o PT? Não foi o ET? Como que os dois morrem lado a lado sem nenhum sinal de defesa? Se teve uma explosão, como é que você não tem nada queimado, roupa queimada, rosto queimado, pele queimada? Porque, assim, gasolina, como a Rosângela explica aqui, gasolina vem até você. Muitas vezes, as explosões, as pessoas não sabem, talvez por eles gostarem disso, soubessem um pouco mais, mas ela deixa, ela queima o... Não tem nada de queimadura nas árvores, na mão dele, na roupa. Não, não tem. A roupa está intacta, não tem queimar, não tem marca de... Eles mexeram com alguma coisa que ficou inexplicável. Isso daí deve ter alguma amante que pegou e levou esses caras para lá e ela levou para fazer uma coisa de LSD e tinha... Daí foi o VET. O Miguel, que já está meio doido também, de repente pegou e já levou levar esses óculos, porque, vamos ver, quem falou o guia nem falou nada. Daí essa amante queria uma grana, acabou tudo saindo errado. tomaram coisa demais e morreram, gente. Eu não sei, cara. Eu acho que, assim, esse é um dos crimes... Esse é um dos crimes... Para você ver que, em 1980, naquela efervescência do contato imediatos de terceiro grau... Que é um filme ótimo. Maravilhoso. É ótimo. O Jacques Vellet vem ao Brasil, porque esse caso já estava circulando nos meios da ufologia. Esse caso já era conhecido. Já se falava da Operação Prato, que tinha havido lá no Nordeste, dos avistamentos em massa e ataques de discosvadores, de objetos não identificados, que a aeronáutica entra nesse caso, que esse é um caso que eu gostaria muito de trazer aqui, que é bárbaro. Enfim. Porque o que eu digo assim, gente... A minha opinião não vale em nada, mas é óbvio que eu acredito que tenhamos outras vidas. Não é possível que o universo inteiro só exista a vida aqui no planeta Terra, coisa insuportável, que seria... Que arrogância é essa de acharmos que somos uns parasitas tão bons ao ponto de só a gente existir. Mas, numa boca, vai vir um ET para... Gente, vai lá para a 5ª Avenida, vai para o meio da Copacabana. Eles não vão para a 5ª Avenida. Mas ele vem lá de longe para não ser visto? Ah, não vou aceitar. Ou eu prefiro aquela história... Primeiro tem que entender se eles... Ou então aquele... Sabe aquele lagarto lá? Aqueles dos lagartos? Que as pessoas são reptilianos. Adoro. Aquela série me deixou com medo. Mas não aqui, aquela da década de 80. É, tem que entender se eles vêm de longe, se eles vêm de outro lugar ou vêm daqui, né? Serão os deuses astronautas? Nós mesmos podemos ser ET's de outros lugares? Sim, com certeza. Sim, a gente pode ter vindo de alguma... A nossa espécie pode ter... Tanto que nós somos parasitas neste universo. O planeta Terra, ele é muito bem organizado. Quem estraga ele é o ser humano. É, a gente tem que entender... A gente tem que entender se eles não vêm daqui mesmo, das profundezas, se eles são intraterrestres ou extraterrestres. Ah, você acha que está no meio de tudo? Dizem que eles estão debaixo da água, que eles saem do oceano. Ah. É. Existe esse relato. Eu acho que pensar que a Terra é o único planeta habitado nesse infinito de galáxias é meio geocentrismo, é uma nova forma de geocentrismo. É, se achar demais também. É, então eu acho que não é por aí. Agora, eu não sei se eles também conseguem esse deslocamento anos-luz com essa velocidade, com essa coisa toda que pinta a ficção científica. Não sei. Existem estudos psicológicos desse fenômeno. O Jung escreveu um livro em 60... 61, por aí, que é o fenômeno dos OVNIs vistos. E ele afirma que são projeções da psique. O Jung falava que eram projeções coletivas, do inconsciente coletivo, até uma histeria coletiva. Você já passou, eu já passei por isso. As pessoas estão na época do cometa Harlem. Lembra da época do cometa Harlem, década de 80? 75, 75 anos, sei lá que ano que é. Eu me lembro que ele estava assim. Minha família, meu pai comprou um telescópio que ninguém sabia montar. Mas ele daria para ver, sei lá, a Madonna cantando em algum outro planeta. Ninguém conseguia mexer. Aí teve um desejo coletivo. Todo mundo viu o cometa Harlem. Até eu falei que vi, mas não vi nada. Não vi. Foi um desejo coletivo. Não vi nada. Foi um desejo de ter visto, para dizer para todo mundo que eu estava lá e ninguém viu nada. E se você falasse para mim, todo mundo começasse, você viu que está mexendo? Está mexendo, está mexendo. Você começa a ter... O Jung trabalhava muito nessa ideia. Ele é muito nessa linha. Porque ele já velho começou a ter esse boom de vida extraterrestre, vida em Marte, desde Orson Welles, quando ele faz aquela narração da invasão... Maravilhoso. Foi no mundo. Como é que é? A Guerra dos Mundos. A Guerra dos Mundos. Que parálise. Se vocês não souberam o que é isso, o Carlos pode até resumir. Mas o Orson Welles fez uma coisa. Ele vai para uma rádio e começa... O Orson Welles era um ator, um grande diretor, já tinha filmado Cidadão Kane, que é um dos filmes mais icônicos que a gente tem aí. É um divisor de águas. Exatamente. Um divisor de águas do cinema, da direção, de roteiro, e tudo mais. E ele vai para uma rádio em Nova Iorque e de chinfra. Começa a narrar uma invasão extraterrestre, marciana, de Marte, que se acreditava que Marte era habitado. Hoje a gente sabe que não. Então, houve um pânico generalizado em Nova Iorque, nos Estados Unidos todo, que realmente estava tendo... Houve uma histeria coletiva. Tal a força do rádio, tal a força da palavra, da narrativa dele. Uma fake news. Enfim, então, já havia essa ideia da vida extraterrestre. Na verdade, essa ideia sempre acompanhou muito a humanidade quando começou a avistar outros planetas a partir da descoberta do telescópio e tudo mais, da invenção do telescópio, tudo mais. Então, isso existe. Agora, o oceano era um... O oceano era um grande espaço. As pessoas queriam... Exatamente. Poder saber o que vai acontecer lá depois. No tempo das caravelas, o oceano era um grande espaço. Depois de conquistado e visto a Terra Redonda mesmo, que é redonda, gente, as Américas eram um novo mundo. Um novo mundo para a Europa. Para a Europa, mas era um mundo já há muito tempo. E aí olhamos para cima. Por que não? qual o tamanho? Como é que eu chego lá? Agora, temos que ser justos. Agora virou brinquedo de rir. Então, agora temos que ser justos. Esses relatos de avistamento, esses relatos de contato e casos como esse que nós trouxemos aqui, das máscaras de chumbo, desses rapazes, assim como outros relatos que me impressionam, que eu vou coletando, que eu coletei ao longo do caminho, ou de populares, onde eu estive, ou até na clínica, ou de relatos de pessoas que nunca tiveram nenhuma afinidade com o assunto, que nunca buscaram nada relacionado ao assunto e, de repente, se confrontam com esse tipo de experiência, também são relatos que não podem ser desprezados. entendeu? realmente, se a gente for, fica o mistério da origem. A origem. Qual é a origem disso? Qual é a natureza desse... É só uma projeção psíquica? Não. Não dá para dizer, contradizendo o mestre Jung, não dá para dizer que são só projeções psíquicas. Simplesmente isso. Tem alguma coisa que a gente ainda não consegue explicar. Por quê? O relato de quem já viu alguma coisa assim é muito vívido. Quando você ouve casos que não são só avistamentos, que envolvem vários setores de uma sociedade diferentes, no mesmo dia, no mesmo tempo, como o caso do ET de Varginha, a gente chega à conclusão que realmente aconteceu algo extra, mas que a gente não consegue explicar nem a natureza nem a origem. Esse é o meu ponto de vista. O ET de Varginha vem aí. Eu digo que assim, eu prefiro que... Eu acredito, mas eu prefiro acreditar que os meus ETs são mais estilo Thor, sabe? Dos Avengers ali. Por que sempre tem que ser esse cabeção, esse olhão, essa coisa quase um lagarto? Porque... viram isso, é imaginário. Eu acredito, na zona 51 dos Estados Unidos, eu até posso acreditar, mas eu digo que é sempre assim, por que não se grava um direito? Está sempre tremendo. Porque a pessoa está nervosa. Porque não tira foto direito, então não grava. Sabe por quê? Porque se você não sabe gravar, não grava, guarda na retina. Porque eu fico sempre assim, você vê um disco com a dúvida, está tudo assim. Você fala, para de fazer isso. Tem uns filmes que são muito impressionantes. Tem avistamentos que de fato são impressionantes. Você tem o próprio caso Prato. É muito impressionante porque aconteceu em uma cidade costeira do Nordeste, onde uma população começa a ser vítima de uma coisa muito doida, que foi mobilizada a Operação Prato, mobilizada a Aeronáutica e a Marinha. Então, quer dizer, tem coisas que a gente não consegue explicar. O próprio caso do ET de Varginha e outras coisas. Eu acho sempre muito interessante, como psicólogo, ouvir o relato, principalmente do popular, do caboclo, do capial, que estava ali cuidando da galinha dele, da vaquinha dele, e, de repente, encontrou uma coisa e viu uma coisa e foi chamada atenção no meio do mato, ouviu um barulho, foi ver e deu de cara com uma coisa que ele nunca imaginou ver. Esse relato, realmente, esse relato me chama atenção. agora, o da dona de casa, que esse já fica um pouco... Qual é a diferença da dona de casa para o caboclo? Eu digo que são pessoas que não estão imersas nesse universo do contato imediato do terceiro grau, do ET, do homens de preto, do arquivo X, são pessoas que não têm acesso a essa informação. É nesse sentido. São pessoas que elas não estão... Elas nunca questionaram essa crença. Para eles, isso sempre foi uma coisa ficcional lá de Hollywood. E, de repente, eles dão de cara com um evento desses no fundo do quintal deles. Isso me chama atenção. Mas você acha que tem mais veracidade o Homem da Galinha? Eu acho que tem mais veracidade o relato dessas pessoas. Eu ainda prefiro ver um disco voador na Avenida Paulista para eu crer. Não é que eu creio, eu acredito que ele... Mas não é possível que o cara venha lá de tão longe para ver Galinha. tem falhas nessa lógica. E eles não querem aparecer? Talvez não. Porque eles são tímidos ou porque eles vão fazer uma surpresa. Talvez porque eles estejam aqui... Sei lá, Beto. Ah, você vai ter que me contar porque você... A gente só colhe relatos. Se você chegou até aqui, escreve aí. E.T. for Homem. Ou E.T. for Homem, que é E.T. for Homem, ou E.T. sou eu. Eu me sinto um E.T. muitas vezes nesse mundo. O Renato Henrique fala, melhor canal sobre o assunto, vida longa, Alberto. Muito obrigado, Renato Henrique. Quando vai liberar a segunda parte da entrevista do Inocente? Que é um caso assista, é um caso que... demorei para trazer porque eu fui checar absolutamente tudo, ver uma série de coisas. E aí... É um garoto que acabou de entrar na primeira parte com a advogada que está me pedindo para me mostrar esse processo desde setembro, outubro. O menino está preso pelo jeito injustamente, tem a segunda parte, o candidato há mais de dez anos de prisão, tem a segunda parte agora com a doutora Solange, Beretta, que está no ar para membros e vai entrar no ar amanhã para todo mundo. E a doutora Solange, uma exímia promotora aqui de São Paulo, ela decupou o processo inteiríssimo e ela vai contar para vocês. Afinal de contas, o Adriano merecia ou não estar preso? Se não merecia, cadê a justiça para soltar? É muito triste uma pessoa presa sem... É triste um criminoso solto, mas é terrível um inocente preso. É terrível, é terrível, é terrível. Porque o criminoso solto nos irrita, nos indigna, é lógico, com toda razão. Para mim é um absurdo hoje a gente conversando no Maníaco do Trianon, um cara que foi condenado a oito anos por ter matado tanta gente. Me deixa horrorizado você saber que o Maníaco do Parque vai ser solto em breve. Me deixa constrangido de você saber que a Glória Pérez vai carregar o resto da vida, a filha morta, na sua memória, no coração, sem poder dar um beijo nela nunca mais e os assassinos soltos, cuja assassina querendo ainda fazer que a filha dela seja atriz para trabalhar, para se bobear na novela da Glória Pérez. É muita perversidade. É muita perversidade. É muita maldade. É uma trama muito doentia. Muito cruel. Agora, você ser preso sem ter feito nada e ganhar 10 anos de cadeia, 13, 14 anos de cadeia e a justiça não ser... A justiça ser conivente com a falta de justiça é terrível. Tem muita gente presa erroneamente porque não tem milhões para pagar. A doutora Marta, por exemplo, que pegou esse caso agora, ela está indo para Brasília para brigar por esse rapaz. Mas quantos advogados conseguem fazer isso para o abono? Por pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Porque aí, se você consegue contratar uma banca de advogados desses escritórios super caros, você jamais será preso. Você pode ter matado 60 pessoas. É verdade. Roger Abdu Manzic o diga. Quantas vezes ele conseguiu ser solto? É verdade. Então, assista. Assista, porque é importante. é um caso importante para a gente divulgar. É importante a gente não permitir que uma pessoa inocente esteja presa. Pronto, já estou dando spoiler, mas assista a entrevista da doutora Solange Beretta, que qualquer dúvida será sanada. Para mim, foi por isso que eu resolvi ir a fundo nesse caso. A Maria Alves Atelier diz, me parece lógico a existência de ET, só não creio que eles se interessariam em nos contactar, porque tem muitos humanos que devem ser evitados. Boa. Por isso, talvez, a resposta. Por que ele não vem para o meio da Avenida Paulista? Essa minha da Jamaica está ao máximo. Não é? Gostei dela também. Achei na internet, sabia? Eu comprei na internet. Jamaicano, cara. Não, eu comprei na internet não, acho que eu comprei no centro de São Paulo, numa loja ali. Você está com cara... Armarinho em São Jorge. Sabe o Armarinho em São Jorge? Você está com cara de Jamaica, velho. É, Jamaica mesmo. Agora que você falou, a bandeira da Jamaica, não tinha visto. Uma piada que o Gabriel Augusto mandou. Se um ET comete homicídio contra um terráqueo, qual é o juízo competente? Boa. Ah, meu amigo. Boa. Olha, vamos botar a lua como fórum, não é aquelas coisas de contrato que a gente manda. Carlos, meu amigo, mais alguma coisa desse... São esses daqui, o povo adora ficar te ouvindo. E a Maggie, um beijo para a Maggie que mandou um presentinho aqui para a gente. Muito obrigado, Maggie. Obrigado, Maggie. Meu querido, Eduardo, meu amigo, parabéns de novo para você. Felicidades, Edu. Está me devendo a nossa comemoração. Exatamente. E uma coisa, olha, que bonitinha a caneta que a Angela veio visitar o estúdio semana passada, fez do Crime S.A. Está dando para ler, mas eu consigo ler aqui que é bom. Ela que fez. Tem os gatos aí, é? Tem os gatos. Tem a Odete. A Odete é a dona do canal, ela que manda. É a Odete que sabe tudo. Pessoal, muito obrigado. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. se puder, seja já membro do canal, que sendo membro, a gente consegue muito, muito mais conteúdo. E obrigado por chegar até aqui. Ah, e compartilhe nas suas mídias sociais, assista a essa entrevista do Adriano, está na home do canal, é importante. Vamos ajudar uma pessoa inocente a ser solta. E, mais uma vez, um beijo para a Bertha Brie, que fez esse caderninho que eu amei. Minha mãe, então, minha mãe, minha mãe é tão honesta, que ela vai falar assim, está lindo, mas você sabe que você não tem olho claro, né? Porque eu morro de inveja que o meu irmão mais novo tem, olho azul, mas agora eu tenho, a Bertha me deu. Obrigado, Bertha. Um beijo, pessoal. E até quinta-feira, doutora Rosângela Monteiro ao vivo, mas amanhã tem vídeo, sexta tem vídeo, todo dia. Beijo. Tchau.